Sr. Presidente, eu, da mesma forma, quero iniciar esse meu pronunciamento falando da greve geral, aliás, a maior greve geral organizada e realizada no Brasil nessas últimas décadas. Nas avaliações que se fazem, Sr. Presidente, o número de trabalhadores que paralisaram no Brasil inteiro variam de 30 a 40 milhões, ou seja, 30 a 40 milhões. Eu nem precisaria dizer isso após esse belo pronunciamento feito pelo senador Paim, em que ele ilustra o seu pronunciamento com uma série de imagens, e uma imagem às vezes fala mais do que muitas palavras. O presidente eleito indiretamente em nosso país, ele logo após o movimento foi às redes sociais, dizendo que foi um movimento não vitorioso, que foi uma minoria de trabalhadores que paralisaram e que apenas e tão somente por conta da paralisação do serviço de transporte público em algumas cidades, é que o movimento se tornou um pouquinho mais visível. Isso não é verdade. O senador Paim acabou de mostrar, as pessoas, quando querem trabalhar, elas dão um jeito e vão trabalhar. Aliás, o prefeito de São Paulo, aquela figura, prefeito de São Paulo, aquela figura apolítica, inclusive ofereceu o serviço gratuito, 99 dos táxis, 99 e Uber, para quem quisesse trabalhar. Mas o que a gente viu, o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, foi um movimento coerente, um movimento equilibrado, um movimento maduro. Foi um recado que a população, trabalhadoras e trabalhadores deram para os parlamentares brasileiros não aprovem essas reformas. Não somos nós que temos culpa da crise do país. Ou seja, a greve, esses movimentos, foi, eu repito, um dos movimentos mais conscientes que nós já assistimos no país. Foi um movimento forte, decidido e que teve uma repressão, infelizmente, uma repressão desmedida. E aqui também já foi dito, senador Lindbergh, uma repressão desmedida em alguns lugares do Brasil. Não foi o nosso caso em Manaus. Fizemos em Manaus uma manifestação significativa. De manhã foram várias manifestações na frente das universidades, das escolas, das garagens de ônibus, manifestações que envolviam os trabalhadores daquelas categorias. E à tarde, todos se juntaram e fomos fazer uma caminhada na principal avenida, que é a Avenida Eduardo Ribeiro. A estimativa é de que lá estiveram em torno de 30 mil trabalhadoras e trabalhadores. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu em Goiânia. Não foi o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu, logo cedo, vi a postagem da deputada Jandira colocando que, no exato momento em que estava iniciando a sua fala, jogaram bomba no palco. E quem jogou bomba no palco? A polícia. A polícia atirou bomba contra a população, contra os manifestantes. E, mais do que isso, o jovem Mateus, que aqui muito foi falado, e eu fiz questão também de trazer aqui para o plenário, algumas fotos que estão sendo repetidas inúmeras vezes pelos meios de comunicação do Brasil, sem ter cometido nada de legal, de arbitrário, nenhuma ação de violência. Olha o que fizeram contra esse menino, esse jovem Mateus, de 30 e poucos anos de idade. Ele ia passando, aliás, ele ia correndo para se proteger, como muitos vinham correndo de bombas que eram atiradas pela própria polícia. Quebraram o cacetete, quebraram o cacetete na cabeça dele. Eu acabei de ler uma mensagem, se pudesse alguém pegar o meu telefone ali da bancada, uma mensagem que foi publicada pela sua mãe, pela mãe de Mateus, uma mensagem que é de emocionar a senadora Fátima Bezerra. Porque uma mãe de um jovem que sofreu essa arbitrariedade, nesse momento, o que ela quer saber é da recuperação do seu filho. Ela quer saber se o seu filho vai se recuperar ou não. E postou uma informação nas mídias sociais diante de tantas solicitações de pedido de informação sobre o real estado de saúde do seu filho. E ela diz o seguinte, abre aspas, aos amigos e familiares, o estado de saúde de Mateus está estável. Como o trauma foi grande, o corpo está sentindo agora os efeitos do trauma. Está sedado porque o cérebro não pode trabalhar muito rápido para não sobrecarregar o corpo. E a hemodiálise está sendo feita, mas a reação vem do paciente e vai ser gradativa. Passará por uma nova cirurgia na parte frontal, com o buco maxilar, para colocar uma prótese, pois o osso foi destruído e colocar um pino embaixo na face para juntar o osso. Passará pelo ortopedista para a cirurgia de correção de clavícula. Estou confiante. Veja, até a clavícula, numa pancada recebida na testa, até a clavícula sofreu traumatismo. E diz a mãe de Mateus, estou confiante. Mateus é forte e vai reagir gradativamente para que as suas funções vitais voltarem, para que suas funções vitais voltem ao normal. Essa é a mensagem de uma mãe. Essa. É de uma repressão descabida. Além do problema do Mateus, que foi dito aqui, de tudo faremos para amanhã, levarmos a nossa solidariedade por proposta da presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina, senadora Fátima, mas além disso... E a Comissão de Educação também, senadora Vanessa. E a Comissão de Educação, perfeito. Juntou com a Comissão de Direitos Humanos. Perfeito. Além disso, são três trabalhadores, não estudantes, mas trabalhadores. Um motorista, um frentista, um pedreiro, que se encontram presos em São Paulo desde o dia 28 até agora. Luciano Firmino, pedreiro. Juraci Santos, frentista. Ricardo Santos, motoristas. Foram presos com acusação de... Sob a acusação de que estavam atentando contra a ordem pública. Militantes do MTST, que foram presos também sem cometerem nenhum crime, senador Lindbergh. E o pior, a notícia que recebemos hoje... São os presos políticos da greve geral. Os presos políticos da greve geral. E eles hoje foram transferidos da delegacia, porque estavam no 63º Distrito Policial de São Paulo. E no dia de hoje foram transferidos para uma prisão. Foram transferidos para uma prisão em outro bairro muito distante da cidade de São Paulo. Então é preciso que registremos mais essa arbitrariedade e dizer para o governo de São Paulo, para a Polícia de São Paulo, soltem imediatamente esses pais de famílias que são trabalhadores, que têm emprego e precisam trabalhar para sustentar suas famílias. Não cometeram nenhum crime, nenhum ato de corrupção, nenhum assalto. De nenhum assalto eles participaram. Qual o crime que eles cometeram? Participar do movimento de greve no último dia 28. É essa acusação que eles sofrem. Então nós temos que prezar pela democracia. Se há um mínimo de resquício de democracia nesse país, que soltem imediatamente esses presos, como disse o senador Lindbergh, são os presos políticos. A suspeita que paira sobre eles que estariam colocando fogo num pneu e presos até hoje. Pais de família, trabalhadores, gente honesta, que não tem ficha corrida, não tem nada. Mas é com isso que eles estão preocupados. E enquanto isso segue, seu presidente, eu penso que, de fato, é preciso que analisemos melhor o que está acontecendo nesse país. Quando a gente aqui fala, as reformas da Previdência e Trabalhista não passarão no Senado Federal, não é só porque nós temos na mira posições corretas, coerentes, como a do senador Renan Calheiros, líder do PMDB nessa casa, líder do PMDB e que tem sido coerente durante toda a sua vida. Não é agora, não. Não é agora, como tenta dizer o governo também, diminuindo a posição do senador Renan. Senador Renan foi contra, desde a primeira hora, ao projeto de lei de terceirização, como agora está sendo contrária a essa reforma absurda trabalhista, porque é uma reforma que retira direito, senador Cristóvão, colocar que o negociado prevalece ao legislado e dizer que isso é moderno num país que ainda oprime tanto os trabalhadores, num país que ainda exige tanto dos trabalhadores. O exemplo está aqui, o projeto que já foi dito, o projeto do deputado, acho que é Nilson Leitão, que prevê, Nilson Leitão, que prevê trocar trabalho por moradia, trocar trabalho por comida, trabalho por moradia, trabalho por comida, prevê a possibilidade de trabalhar de 12 horas ininterruptas por dia, acumular uma jornada enorme de trabalho durante 18 dias seguidos, sem folga, dizendo que o trabalho do campo é trabalho especial. Olha, eu não quero voltar à época da ditadura, mas eu quero voltar à época em que trabalhadores nordestinos iam para a Amazônia trabalhar na extração da borracha. E lá era assim. Era um sistema de quase escravidão. Eles trabalhavam por troca de comida e troca de moradia. Os seringueiros, os seringueiros da Amazônia, pela moradia e pela alimentação, ainda deviam ao seringalista, ao dono do seringal. Então é esse tempo que querem devolver e querem fazer com que o Brasil retroceda. Senador Requião. A preocupação é maior, senadora, porque além de pagarem com comida e objetos, casa, moradia, nós temos ainda aquele cidadão da Fiesp lá em São Paulo, o Steinbruck, que numa entrevista com o Fernando Rodrigues, da Folha, ex-jornalista da Folha, diz que o tempo para o almoço podia ser reduzido a 15 minutos, que ele já viu nos Estados Unidos, trabalhadores que almoçam segurando um sanduíche com uma mão e operando a máquina com a outra. Esse pessoal está saindo da seriedade e entrando no reino da chalaça. Eles querem reduzir o país à situação dos trabalhadores de 100 anos atrás. Não tem mais cabimento. E o termo para estudo, senadora, me perdoa o destempero, é canalice. Eu não acho, senadora, e eu concluo nesse exato tempo que você me concede, eu não acho que o termo seja inapropriado. É um termo forte, mas é um termo que cabe sem dúvida nenhuma. Isso é uma canalice que estão fazendo com a população brasileira. Eu quero dizer, senhores senadores e senadoras, que voltarei à tribuna para falar das saídas, porque não estamos apenas aqui para criticar. É preciso apontarmos saída e creio que o lançamento de um projeto importante, assinado por Bresser Pereira e por outros intelectuais estudiosos do país, projeto Brasil-nação, apontam um caminho importante. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos nos reconciliar com a democracia. Eleições diretas já... E aí Obrigado.